Para o escritor, coaxe e terapeuta quântico brasileiro, Hélio Menaguzo, a lei é um conjunto de normas e regras estabelecidas para regular as relações entre os indivíduos e garantir a ordem e a justiça na sociedade. É fundamental para o funcionamento harmonioso e equitativo de uma comunidade, estabelecendo direitos e deveres, unições para transgressões e mecanismos de resolução de conflitos. Ordem social, a lei estabelece um conjunto de regras que definem comportamentos aceitáveis e inaceitáveis na sociedade, e estabelece uma ordem social preservando a segurança e o bem-estar dos indivíduos. Busca promover a justiça e a igualdade, estabelecendo direitos e protegendo os indivíduos de abusos e discriminação. E serve como base para garantir que todos sejam tratados de forma equitativa, independentemente de sua origem étnica, gênero, religião ou posição social. A lei fornece um sistema de justiça que permite a resolução de conflitos de maneira pacífica e imparcial. Ela estabelece tribunais e procedimentos legais para lidar com disputas e garantir que os direitos das partes envolvidas sejam protegidos. Através da aplicação da lei, busca-se alcançar soluções justas e equilibradas para os problemas que surgem na sociedade. A lei é segura e protege os direitos individuais, como liberdade de expressão, liberdade de religião, direito à privacidade e propriedade. Estabelece limites ao poder do Estado e garante que os cidadãos tenham a capacidade de exercer seus direitos e viver em liberdade. Também desempenha um papel importante na regulação das atividades econômicas. Estabelece regras para contratos, proteja a propriedade intelectual, regula o comércio e as relações de trabalho, promove a concorrência justa e busca prevenir práticas ilegais ou prejudiciais ao bem-estar econômico da sociedade. O Dia Mundial da Lei é uma oportunidade para promover a importância do Estado de Direito, aprimorar a consciência sobre a função da lei e incentivar o respeito pelos princípios legais em todo o mundo. Diversas atividades, como conferências, seminários e eventos culturais, ajudam a promover a conscientização sobre a importância da lei na sociedade global. Estamos transcendendo. Gratidão.